Abre a porta, mariquinha! Eu não abro não, você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu paixão. O mariquinha abre a porta e não reclama, mostra que você me ama, que eu não quero discussão. Você queria que seu bem fosse bocó, pode levar no forró e depois ficar na mão. Abre a porta, mariquinha! Eu não abro não, você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu paixão. Gosta de festa porque não ficou por lá, você não quis me levar, mas eu sei por ter razão. Vai no forró, paqueira, mulher alheia, quando volta me tapeia, só pedindo meu perdão. Mariquinha, eu tô ficando nervoso, e quando eu fico nervoso, pra mim me aduzia seis, hein? Abre a porta! Eu não abro não, você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu paixão. Oh, mariquinha, não levei você comigo, tive medo do perigo desse tal de ricadão. Fui no forró, mas agora tá de volta, venha já abrir a porta, que eu não durmo fora, não. Abre a porta, mariquinha! Eu não abro não, quando você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu paixão. Eu já falei que não vou abrir a porta, e peço que você volte sem fazer reclamação. Se eu abrir, já tem o que vou fazer, você vai ter que gemer, é no pau de macarrão. Ai, mariquinha, eu tô ficando azedo, e quando eu fico azedo, nem um saco de açúcar me adoça, hein? Abre a porta, mariquinha! Eu não abro não, você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu paixão. Ai, que frio, abre, mariquinha! Eu não abro não, você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu paixão. Bem longe do meu paixão, bem longe do meu paixão.